Um caso de um homem que foi preso suspeito de vender agrotóxicos falsificados para um idoso. Esse caso aconteceu em Piracanjuba. Eu vou agora direto, né, pra você acompanhar, porque o Divino Rufino, ele traz os detalhes desta prisão. Põe na tela. Um homem de 63 anos de idade foi preso em Itumbiara sob a suspeita de estelionato. Ele vendeu herbicida pra um proprietário rural de Piracanjuba. O proprietário rural tem fazenda, tem lavouras, começou a desconfiar da eficácia desse herbicida, desse produto químico. E aí submeteu esse produto a testes laboratoriais que comprovaram que o herbicida é falsificado. O idoso foi tirar satisfação com o vendedor. E aí o vendedor falou, olha, vou te devolver seu dinheiro, vamos evitar uma confusão. Passou pra esse senhor um cheque de 100 mil reais, só que o cheque não tem fundo. E aí esse suspeito foi preso, então, lá em Itumbiara. Nós vamos conversar com o delegado Daniel José de Oliveira, da DEIC, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa prisão. Delegado, o suspeito que foi preso é um velho conhecido da polícia, né? Sim, esse suspeito, ele está inclusive respondendo, cumprindo pena pelo crime de estelionato, mas ele está ali no regime aberto. E ele também já teve ali a anotação criminal, também por estelionato, no estado de Tocantins. Sempre relacionado a alguma coisa ali do meio rural. Então ele praticou outros golpes já, fez outras vítimas, também com herbicida ou outros produtos? Não, ele esteve envolvido, esse que ele está cumprindo pena, em relação a uma venda e compra de imóvel rural. Ali um prejuízo de 4 milhões. E no Tocantins também é por outra situação, mas sempre relacionado a fazendas e imóveis rurais. Essa falsificação do herbicida, o suspeito teria feito, ele já teria comprado esse produto falsificado? Como que foi nesse caso, delegado? Ele primeiro, ali para usar como isca, ele entregou uma carga que de fato era efetiva. Então ali o fazendeiro, ele utilizou essa pequena quantidade, deu certo e resolveu comprar uma quantidade maior. Uma carga de 100 mil reais. Só que essa não funcionou. E aí ele submeteu a testes, viu que não tinha eficácia esse produto e foi conversar com o vendedor que se comprometeu a ressarcir o prejuízo. E aí ele aplicou um cheque sem fundo no valor de 100 mil reais e depois ele sumiu do contato da vítima. Esse senhor de 78 anos que levou o golpe, ele comprou herbicida na informalidade. É um risco fazer dessa forma, delegado? É um total risco. Inclusive porque esses produtos, você inclusive precisa de uma prescrição por um engenheiro agrônomo. Eles são vendidos de forma controlada nas lojas. Eles têm lacre, têm a nota fiscal, têm a forma de descarte. Então quem resolve atuar à margem disso, buscando ali uma vantagem, um valor que está fora do mercado, ele corre esse risco de comprar um produto ineficaz, inclusive de comprar um produto de furto ou roubo. O suspeito preso vai responder mais uma vez por estelionato. Ele pode acabar sendo condenado a ressarcir de fato a vítima? Sim, sim, há essa previsão. Porém, o que a gente recomenda é que as pessoas não cresçam o olho, não caiam nessa furada, porque é muito difícil mesmo com essa imposição da justiça, da pessoa ter esse dinheiro para ser executada, esse valor ressarcido à vítima. Então, raramente a gente vê que a vítima tem de volta o seu dinheiro. Pode acompanhar que o que acontece na maioria dos casos é tentando comprar, não estou dizendo que foi esse o caso, mas às vezes um pouco mais barato do que no mercado formal, de uma forma irregular, e acaba minando esse tipo de criminoso para dar golpe nas pessoas, infelizmente. Obrigado. Obrigado.